oi gente voltei dessa vez vou fazer um delicioso bolo de coco que fica uma delícia eu não vou usar nada de trigo aqui eu tô colocando no liquidificador 300 ml de leite de coco agora eu vou usar aqui 3 ovos vou usar também 3 colheres de sopa de manteiga derretida vou usar meia xícara de açúcar o açúcar é a gosto vocês coloca a gosto pode substituir o açúcar também vou usar aqui 500 gramas de batata doce e vou usar 2 xícaras de farinha de arroz se quiser substituir a farinha de arroz pode usar o flocão de arroz também tá eu tô usando essa farinha de arroz aqui ó agora eu vou bater e já volto bati por 3 minutinhos agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento em pó e vou bater só de leve pronto e a massa ficou assim ó ela fica líquida mesmo agora eu vou acrescentar aqui 100 gramas de coco ralado se quiser usar o coco fresco pode usar também tá agora eu vou misturar o coco só com a colher eu misturei bem o coco agora eu vou colocar aqui nessa forma eu untei e polvilhei vou levar colocar o forno pré-aquecido a 180 graus quando tiver prontinho eu volto para mostrar para vocês a delícia que fica e o meu bolo já ficou pronto ele sobe e depois baixa um pouquinho agora eu vou desenformar eu vou pegar um pedaço aqui para vocês verem ele fica cremoso ainda tá morre não tá totalmente frio olha só gente que delícia fica bem cremoso humm gente olha só que delícia fica muito saboroso bem cremoso gostinho do coco leite de coco tudo de bom mesmo se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo